Kia Sportage híbrido, ele tem uma melhor revenda de 2004 pela revista 4 rodas e mais algumas premiações, também questão muito bonito esse branco, essa cor ficou realmente sensacional o carro que está na casa dos 200 mil, 274 mil para ser um pouco mais preciso, aí a medida de pneu que ele usa, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 19, só o seguinte, o carro híbrido agora tem sido essa sensação no mercado, tem marcas novas chegando aí, como a Val, e aqui eu não quis ficar para trás, aqui é como sempre ostentando esse design arrojado e moderno já há alguns anos, sempre buscando oferecer muitos itens, e ela veio com esse produto agora, não é um lançamento necessariamente, mas é um carro que eu vejo que ele está bem situado, mas parece que o mercado ainda não abriu muito o olho para ele, o mercado tem focado muito em algumas outras marcas, mas enfim, é um produto que eu acredito que vale muito a pena ser olhado, esse carro em questão, vem com um motor 1.6 turbo, associado do motor elétrico, motor batizado de Smart Stream híbrido, esse carro vem recheado de tecnologias, tem um sistema que eles chamam de ISG, que é de start stop estendido, tem sistemas de colisão, sistema de ponto cego, e é uma sopa de letrinhas que eles fazem, mas assim, são muitas tecnologias que o carro tem, eu acho que vale a pena você até pegar e ver a ficha técnica, embora esteja assistindo o vídeo, mas é porque o vídeo não é sobre ficha técnica necessariamente, mas uma opinião sobre esse carro, a qualidade do interior eu achei impecável, o único pecado porém é a porta traseira, que aí como vocês estão vendo, na parte superior não é soft touch, é um plástico bem fajuto, sabe que na exporteira anterior era assim também, foi até um avanço, se a gente parar para pensar, a questão dos bancos eu achei muito interessante, isso aí eu acredito que seja um suporte para tablet das crianças, o couro do banco é perfurado, banco que é ventilado, tem aquecimento também, o banco dianteiro, tem esse teto solar panorâmico que também é um show à parte, essa multimídia, a Mercedes que começou com isso e parece que o mundo todo seguiu essa tendência aí, uma tela só, enfim, mas não é algo exagerado, ficou até bem clean no carro, né, é uma tela única, né, de 12.3 polegadas, bem suficiente, né, a grafia não fica pequena, também não fica exagerada, achei a grafia do painel muito boa, considerando que a luz estava vindo de trás, estava batendo de frente na tela, dá para ver o meu reflexo aí, como vocês estão vendo, que mostra uma qualidade, assim, não é aquela coisa a la Chevrolet que vem com uma tela muito fajutinha, sabe, aí aqui eu dei uma caprichada, assim, porque a qualidade da tela veio realmente muito boa e tem muitos itens ali, eu passei por alguns menus ali, como vocês estão vendo, né, é bem configurável, ficou fácil até de usar, a gente sabe que por ser um carro caro, não é necessariamente um garotão que vai sair comprando algo assim, né, então é uma pessoa de mais idade e tá bem fácil de entender, uma pessoa que usa um smartphone vai conseguir usar um carro assim com muita facilidade e tem uns botões físicos, sabe, aí aqui eu usar baixo, o que é muito bom, porque quando a montadora tira isso tudo e põe na tela, é um saco, você tá dirigindo, você tem que caçar na tela ali, tu clica errado, ou é um saco esse troço, mas assim, eles mantiveram os botões físicos do ar ali, né, os botões do volante também são físicos, não fizeram como a Volkswagen fez e depois teve que voltar atrás, porque o pessoal detestou e rechaçou, manja, então assim, eles fizeram algo bom, assim, mas é porque eles estão ouvindo o mercado. Agora, acho interessante considerar a opinião de dono, pra quem não sabe, tem um site chamado Carros da Web, um site bem antigo, mas assim, muito útil, que as pessoas fazem a sua opinião de dono. Se você tiver um carro, você pode ir lá botar a tua opinião, ele pega o documento do carro, por óbvio, né, pra não fazer opinião sem ser proprietário. E desse modelo eu só achei uma opinião, né, uma opinião que fica como, não revela a identidade que ele fez, mas achei bem interessante, a pessoa faz uma crítica bastante construtiva, como o fato de que ele é um híbrido, mas não necessariamente entrega aquela economia toda que você quer, exemplo, fazendo uma média de 7km por litro, litro não estou falando de consumo de energia, mas por litro, na cidade de São Paulo, né, que é uma cidade que tem um trânsito bem chato, né, mas ao mesmo tempo a pessoa ressalta que vale a pena um híbrido por conta do rodízio, você consegue usar o carro com mais facilidade. Um ajuste ali de acelerador, que às vezes o carro ou está muito forte ou ele está muito manco, né, mas não é uma coisa absurda em si, porque é uma questão de programação, né, se a marca ouvir isso, consegue reprogramar o ajuste ali, enfim, o carro vai ficar filézinho e tal. Bom, pra mim esse carro deveria vir com tração integral. Geralmente o carro quando é motor turbo e tem associado elétrico com bem a potência, o carro fica um pouco a risco demais, então em algumas situações o carro tende até a dar uma patinada, inclusive até uma opinião que tem aqui no site nesse sentido, e de fato isso é uma verdade, e outros modelos acabam acontecendo a mesma coisa, a gente não está falando de 4x4, 4x4 é outra coisa, mas uma tração integral sob demanda consegue fazer isso. No entanto, no entanto, o carro ficaria mais caro, mais do que já está, né, de repente o passar dos 300 mil vai por um Kia, acredito que não valeria a pena, mas assim, o preço que esse carro está entregando está bem atrativo. Assim, tem opções que são mais caras no mercado, já passaram na faixa dos 300 mil, e não entregam tanta coisa quanto o Kia está entregando, né. Que, claro, não é só na estética, não é só o que você vê ali, mas toda a tecnologia que vem embarcada no carro, que faz muita diferença no dia a dia, né. Aí vocês estão vendo a chave do veículo, né, acho muito bonito esse modelo de chave. Chave por aproximação, não esqueci o nome agora, mas acho interessante essa luzinha na maçaneta. Aí, mais uma vez, o interior para vocês verem. Bom, o Kia, em geral, está bem consolidado no mercado brasileiro já há alguns anos, né, a confiança que a marca tem empregado com produtos de qualidade para um público que tem mais condições de pagar, um carro mais caro e também mais exigente, né, consequentemente, né. Ele tem alguns concorrentes, alguns não diretos, necessariamente, mas a título de exemplo, você tem o novo Compass, né, que vem com a motorização nova 2.0, está andando bastante, mas, assim, conhecendo de perto, eu posso dizer que o acabamento do Kia, ele está melhor, assim, do banco, está com uma qualidade, está algo mais sofisticado do que algo que a Jeep está entregando, assim, no Compass, sabe. A própria, o seletor da manopla ali do câmbio, né, da Kia, que é só rodelinha, assim, diga-se passagem muito, tem uma qualidade muito boa, bem melhor do que a manopla de câmbio de Fiat Cronos, que está num Compass de quase 300 mil reais, assim, aqui. Quase não, até mais, o Compass tem uma versão que é híbrida, né, que é 330 mil reais, se não me engano. Enfim, olha, acho que ele está até acima. Se desempenho for a questão, eu não acho que esse carro valeria a pena, não é um carro tão forte assim, se não me engano, 180 cavalos para 27 de torque, não decepciona, óbvio, não decepciona, não mesmo, mas também não vai ser aquele desempenho todo que você vai ter lá no concorrente da Jeep. Bom, porém, você tem alguns benefícios, né, para quem é de São Paulo, para rodar na cidade sem se preocupar com rodízio, é maravilhoso. Ou com consumo, né, embora tenha visto que o consumo é um pouco zoado, né, mas você vai ter condições de rodar no motor elétrico, tem recuperação de energia, o carro tem algumas tecnologias, alguns modos, acho que é o modo navegação, tal, que você tira o pé do acelerador, dos pedais, o carro, como se fosse, como se fosse sozinho, tal, né, acredito que seja só no motor elétrico, pode ser enganado, mas enfim, ele poupa, o motor desliga, então você tem mais economia, quando você pisa o motor liga de novo, inclusive fica um pensamento meu que não sei muito bem ao certo, mas o fato do híbrido estar sempre ligando, se isso afeta ali o arranque e tal do carro, eu sei que esses carros tem uma, todo carro que tem um start-stop, ele tem a bateria com uma tensão diferente, por conta do tal ele ficar sempre ligando e religando, particularmente quando eu entro no carro eu desligo, porque é algo que eu gosto, eu não vejo tanta economia assim, enfim, aqui fica a minha opinião, eu vou fechar o vídeo por aqui, gostaria de fazer um teste drive, de repente, quem sabe, se não, fica só por aqui mesmo, e bom, se eu acho que vale a pena esse carro, eu acredito que vale a pena sim, não tenho visto nenhuma reclamação, assim, grande no mercado contra esse carro, e também o mercado, ele, quando é pra falar mal, ele fala muito mal, mas quando é pra falar bem, também você não vê muita coisa assim, então acho que vale a pena ficar atento a isso, aí o kit óptico dos carros, que ficou assim, sensacional essa identidade visual do carro, enfim, se inscreva, deixe seu like, sua opinião e seu comentário é sempre vantajoso, valeu, até a próxima.